Paz do Senhor, para mim é uma alegria estar com vocês, eu me sinto muito alegre, porque embora tenha 32 anos, eu me sinto adolescente, adolescente não é uma faixa etária apenas da perspectiva psicológica, também é um estado de espírito, de alegria, de euforia, como também é um período mais filosófico da existência, pense como tem filósofo sentado aqui nessa noite escutando, por natureza dizem os estudiosos das ciências comportamentais que por natureza todo adolescente ele é um psicólogo, porque na adolescência, na faixa etária dos 12 aos 15 anos, o indivíduo mergulha na sua introspecção, ou seja, ele procura estudar-se a si próprio, ele passa horas a fio, e às vezes os pais perguntam, o que é que esse menino tanto pensa? Nós vamos estudar isso nessa noite, amém? Eu quero nesta noite levantar a minha bandeira contra os mitos, as crendices e os tabus que existem contra a adolescência, alguns criam rótulos psicológicos marginalizantes, tais quais, como por exemplo, aborrecentes, anjulescentes, adolescente não é uma criança com corpo de adulto, como também não é um adulto com mentalidade de criança, adolescente é uma faixa etária específica, e você vai viver de Deus tudo aquilo que é para a sua idade, amém? Conheceram o pastor Newton, Deus abençoe, o Ediel, Giovanni, meu amigo Isaías, a gente trabalha junto lá na faculdade, biológica, e eu gostaria de dizer que estou muito feliz, a minha esposa não pôde estar aqui, ela está no hotel, está bebendo a barriga, eu estou muito feliz, orgulhoso de mim mesmo, porque eu vou ser pai pela segunda vez, quem trouxe Bíblia, abra ela comigo, agora tem vários tipos de Bíblia, tem uma Bíblia agora chamada de Bíblia, agente secreto, você usa ela, lê e ninguém descobre que você é crente, ah, pode para lá, ninguém aqui tem vergonha do Evangelho, amém? Evangelho é poder de Deus, ser crente é o estilo de vida mais saudável que existe, está comprovado cientificamente que crente vive mais e vive melhor, então não se envergonhe do Evangelho, ele é poder de Deus para a tua vida, amém? 1 Coríntios capítulo 2 de versículo 9, quem encontrou diga amém, quem não encontrou diga amém, vamos ler, 1 Coríntios capítulo 2 de versículo 9, está escrito, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, amém? Assente-se, eu quero dizer para os adolescentes que houve um frenesi coletivo nesse período agora porque Just Bebe esteve no Brasil, as meninas ficaram perturbadas, eu quero dizer para vocês que eu sou lá de Camboriú City, não tenho nenhuma inveja de Just Bebe, viu? Vim aqui nesta noite ministrar para você, eu gostaria que você repetisse o tema da nossa reflexão nesta noite, amém? Repita comigo, promessas ecológicas para uma geração poluída o texto que eu acabei de ler, ele é um texto que se faz muitas interpretações um tanto estranhas, para usar uma linguagem, para usar o adolescês, esquisitas, se fazem interpretações as mais estranhas desse texto, mas lendo esse texto e tentando fazer uma análise contemporânea eu descobri que esse texto fala de três problemas gravíssimos que estão relacionados à adolescência e à vida nesse presente momento histórico chamado de pós-modernidade e quais são esses problemas? Primeiro, nós somos o século da poluição sonora, somos o século da poluição visual e somos o século de corações mendigos, não é à toa que Renato Russo, que faz muito sucesso entre os jovens e adolescentes e é conhecido como poeta, os adolescentes já diziam digam o que quiserem dizer, mas a solidão é o mal do século e ela me cai muito bem então nós vamos ver que existe poluição sonora, poluição visual e corações mendigos e este texto é um texto ecológico que promete, se propõe a fazer uma restauração profunda nas nossas vidas, mas antes de qualquer coisa, eu quero nesta noite quebrar o primeiro mito que existe muitos dizem e pensam ainda que ser usado por Deus é para pessoas que já viveram tudo o que podiam viver esse negócio de ser adolescente e ser usado está fora de moda, isso não tem fundamento bíblico na verdade muitos esperam chegar a uma certa idade para dedicarem-se às coisas de Deus tomando por base a exortação de Paulo a Timóteo Paulo diz, Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti, quem já leu isso? aparentemente, nós estamos imaginando que Paulo está dando uma recomendação para um jovem de 19, 20, 21 anos que está meio indeciso, mas não, Timóteo estava com 34 anos de idade e estava se perguntando ainda de forma shakesperiana, me envolver com as coisas de Deus ou não me envolver? vivendo um dilema vocacional e esses dilemas são naturais o primeiro sentimento que se está no coração de alguém que foi chamado por Deus para fazer alguma coisa é medo desconfio eu de todo aquele que é chamado para alguma coisa e diz eu nasci para o cargo não, a Bíblia diz que o medo é o sentimento número um que norteia todo o vocacionado a Bíblia diz que Deus disse Moisés eu disse eis-me aqui envia meu irmão Arão a Bíblia diz que Deus disse Jeremias Jeremias disse, Senhor olhe para o futuro o Senhor já viu Augusto Cury citando o meu livro nas palestras dele? não dá é só lágrima, desespero, angústia não dá certo a Bíblia diz que Deus diz Jonas ele diz alguém sabe que horas parte a próxima baleia? e pernas para que te quero? então é um medo o medo é um sentimento natural em psicologia o medo é aquilo que se chama de mecanismo de autocorreção o papel do medo é ser incômodo, ser chato é ser perturbador nos levar a um tipo de reação esse medo ele é benéfico porque ele te faz atravessar a rua com cuidado porque se você não tivesse medo os índices de acidente aumentariam o medo é benéfico mas o medo que a Bíblia reprova é um medo subjetivo que não tem fundamento na realidade ele é uma atuação maligna espiritual levando o indivíduo a um sentimento de impotência e de inferioridade mas nesta noite eu vim aqui dizer que você é templo e habitação do Espírito de Deus e quem é templo e habitação do Espírito de Deus não é fraco não é covarde e não lhe faltam armas e instrumentos necessários para ser útil a Deus na sua geração quer ver uma coisa? escute isso aqui o que é que Paulo reprovou exortou Timóteo de forma tão dura? a palavra que Paulo usa aqui na língua grega é adélia Paulo chamou Timóteo de covarde seu covarde eu sei que a mesma fé que habitou em tua mãe Lóide em tua mãe Eunice também habita em ti desperta o dom de Deus que há em ti e eu quero aqui abrir um parêntese para lhe falar algo que você talvez vai ficar impactado mas essa é a intenção a Bíblia diz que e veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo Jonas filho de Amitai e Jonas fugiu por que você acha que Deus foi atrás de Jonas? porque se Jonas não profetizasse não tinha mais ninguém para profetizar Deus não foi atrás de Jonas por causa de Jonas Deus foi atrás de Jonas por causa de Amitai seu pai sabe o que Deus estava dizendo? Jonas eu plantei uma semente no ministério sacerdotal do teu pai e eu vou colher em você sabe o que eu estou dizendo? o fato de você estar aqui e ter pessoas que já oraram por você isso já lhe sentenciou a ser usado por Deus Deus tem projetos de te usar e Ele vai te usar vai! sabe por que eu acredito nisso? porque Deus tem uma longa tradição de usar coisas insignificantes para produzir milagres em uma geração meu nome é Lucie não é Lucifer embora a minha mãe na época quisesse colocar esse nome porque o nome no seu original é uma coisa bonita aquele que anda entre pedras afogueadas quem tem que gostar de alguma natureza mas é tanto que Ele está no lado de fogo agora, né? mas na verdade sabe onde foi que Deus foi me chamar para o ministério para a vida cristã? eu estava num show de rock pagão escutando heavy metal press metal os meus amigos nós tínhamos um grupo de sete amigos todo mundo se drogando e bebendo e as guitarras gritando aquele estilo bem natural que você conhece, né? e de repente eu tive uma experiência mística mística no sentido de iluminação mental não no sentido esotérico da palavra e de repente as guitarras que estavam gritando começaram a sumir sumir, sumir aí eu pensei comigo ué os meus amigos estão se drogando e eu estou ficando doido o que é isso? deixa Deus para com isso na época eu estava mergulhado em filosofia ateísta eu era apaixonado por um filósofo alemão chamado Nietzsche que é o pai do nilismo movimento filosófico que propagandeia a morte de Deus ou teutanatos e naquele momento eu ouvi uma voz pela primeira e não última vez que me disse Lucie o seu lugar não é nesse ambiente eu tenho um projeto contigo para essa geração vai para minha casa porque eu vou mudar a sua vida eu parei e pensei e falei assim de fato estou ficando esquizofrênico porque a esquizofrenia é o comportamento de alguém que alega ouvir vozes do além mas eu constatei com o passado dos dias que eu não estava esquizofrênico mas eu havia ouvido a voz de Deus e essa mesma voz vai se fazer ouvir pela palavra de Deus que eu prego nesta noite e eu tenho uma palavra de Deus desperta para o dom que Deus tem contigo porém você vai ver que a idade não justifica a escapatória todo menino e menina com 12 anos de idade o rapaz escuta isso aqui e a menina com 13 passavam por um ritual no judaísmo chamado de bar mitzvah e a menina bat mitzvah 13 anos eles liam a Torá pela primeira vez diante da sinagoga e naquele momento se reconhecia a maioridade espiritual sabe o que você estava dizendo? a partir daquele momento você é responsável por produzir frutos diante de Deus e dizem os rabinos e eu digo isso porque gosto muito de literatura judaica que naquele momento que o menino participava do ritual chamado de bar mitzvah e bat mitzvah algo de novo e singular lhe era acrescentado a vida que é a presença do espírito do Deus eterno e eu quero nesta noite em nome de Jesus dizer para você o espírito de Deus fez morada em você não existe nada que possa impedir de Deus te usar a não ser você mesmo porque eu aprendi lendo as epístolas paulinas que Deus é um Deus elegante dizem que ele é tão discreto que as vezes parece um adolescente é tímido você vê o diabo entrando a força na vida das pessoas mas nas epístolas de Paulo o espírito de Deus diz assim não entristeçam-me não me deixem triste educado elegante mas eu quero nesta noite em nome de Jesus lhe afirmar que haverá da parte de Deus pela palavra de Deus que eu ministro uma conscientização sobre o teu viver você não é apenas um corpinho bonito você não é apenas uma moça bonita você não é apenas um rapaz elegante que gasta horas fazendo um penteado com gel no banheiro você é templo e habitação de Deus Deus espera alguma coisa de você porém o grande problema é é possível ser crente numa sociedade pós-cristã essa sociedade é uma sociedade tecnológica você pode observar que existem malefícios aos muitos que tem destruído a vocação a convicção e a paixão o encanto pelas coisas divinas no coração da juventude e da adolescência contemporânea dizem os estudiosos que alguém que é submetido indevidamente prolongadamente a televisão a internet ao orkut entre outras redes sociais excessivamente ele passa a ser portador de algo chamado de tecnose que é isso? tecnose é a doença do século tecnológico se você usa mais de duas ou três horas perguntar isso para adolescente é mesmo dizer que está usando duas ou mais de três horas de tecnologia a não ser para necessidades profissionais você já é um doente de tecnose a tecnose produz algumas coisas como a destruição da interação social todo aquele que fica diante dessas tecnologias tende a ser passivo a crítico a sua capacidade crítica é anulada ele passa apenas a ser guiado e controlado passa perto de alguém que está diante do monitor do computador ou diante da televisão que você fala parece que não passou ninguém ele fica hipopotizado o problema não é isso o problema é que existe pelo menos dez doenças eu quero só três para entrar na mensagem primeiro existe algo chamado de desgrafia segundo descalculia terceiro dislexia o que é desgrafia a tortuosidade da letra é um reflexo da tecnologia sobre a mente do adolescente ele escreve que nem professor de grego entende misericórdia segundo descalculia dois mais dois vezes dois menos dois é quanto me preste uma calculadora a capacidade matemática fica comprometida terceiro dislexia não entende nada de uma narrativa simples que seja a incapacidade de compreender uma mensagem central de um texto simples que seja seja uma poesia de algum poeta brasileiro seja um texto bíblico muitas vezes eu me peguei conversando com jovens e eles diziam meu como Paulo é careta oh que podre velho nada a ver não gostei desse texto porque não compreendeu isso são malefícios da tecnologia eu não vim aqui boicotear a tecnologia a tecnologia é benéfica quando ela é nossa empregada mas quando se torna a nossa patroa nos escraviza em nome de Jesus feche um pouco mais o teu computador e abra mais a tua bíblia é além disso existe uma profunda existe uma profunda semelhança entre um viciado em tecnologia e um viciado em drogas quer ver uma coisa um viciado em tecnologia diz assim estou me drogando estou me drogando o viciado em tecnologia diz estou me drogando o viciado em produtos químicos diz assim estou de cara o viciado em tecnologia diz estou offline o viciado em drogas diz vou pegar uma onda o viciado em tecnologia diz vou navegar na rede o viciado em entorpecentes diz está de boa o viciado em tecnologia diz tem bluetooth o viciado em entorpecentes está o lance o viciado em tecnologia está o lance eu sei que isso parece engraçado você está rindo isso é legal mas a intenção é de fazer chorar sabe por quê? porque lamentavelmente se construiu todo um conjunto de gírias chamado de internetês ou seja o abreviamento o assassinato lento e sufocante da língua portuguesa através do internetês e isso é uma criação miraculosa dos adolescentes em vez de dizer está tudo bem aí coloca TB então eu quero dizer para você que você é TDB tudo de bom lamentavelmente isso parece interessante mas isso são reflexos maléficos desta exposição excessiva a tecnologia sabe por quê? porque a bíblia me propõe o seguinte que os grandes homens de Deus homens de Deus por mais simples que fossem o seu intelecto eles deixaram marcas profundas na sua geração pelo simples fato de andarem com Deus eu quero nesta noite em nome de Jesus dizer para você você tem tudo para ser o excelente da sua geração nunca se falou nunca se falou tanto em solidão como nesse século embora as redes sociais prometam te aproximar das multidões de pessoas você conversa em japonês você conversa em inglês você conversa com franceses mas não existe contato não existe afetividade as pessoas vão se tornando descartáveis existe um clássico da sociologia chamado de amor líquido que diz que mais do que nunca as relações humanas hoje são descartáveis quer ver uma coisa? eu vivi nessa geração eu me lembro que eu era adolescente nem você matando cachorro a grito e gato apaulado de solidão se é que você me entende doido pra beijar sabe o que aconteceu? eu jovo eu mudei-me pra Camboriú morava em Morsoró Rio Grande do Norte pensa uma terrinha quente pense lá é tão quente que o urubu só voa com a asa se abana com a outra é quente meu irmão lá não precisa ser crente pra ser pentecostal é uma coisa natural e Deus me disse vai pra Camboriú e eu vim se você pensa que eu vim de azul você está enganado eu sou chico eu vim de moto eu vim numa 125 com outro amigo dois doidos com 40 quilos de mala mas não pense que eu sou aventureiro porque não tinha o que fazer eu estava debaixo da direção de Deus e eu vim e chegando em Camboriú eu olhei assim Jesus minha mãe falou assim aí as mulheres são bonitas eu falei as feias aqui seria missa aí e eu solteiro e um dia num evento evangélico lá em Camboriú City aconteceu o seguinte eu aqui de bobeira né tipo crente descolado chegou perto de uma loira bonito barbaridade ela chegou assim oi boa noite oi boa noite tudo bem oi estava falando arrastado ainda falei tudo bem tudo bem eu tenho observado que você é um rapaz que tem ministério que vim ensinando que vim pregando que legal muito bonito isso tem uma pergunta que está aqui e não quer se calar eu preciso da sua resposta eu não aceito não como resposta eu pensei comigo fala vaso de alabastro e ela largou na latinha quer ficar comigo aí eu olhei assim pra mim é Deus eu sou feio mas posso eu falei moça eu conheço teu nome eu disse não prazer eu te chamei aqui não é que a terra de onde eu venho mulher não se oferece se conquista quer um conselho te valoriza você é templo e habitação de Deus você não é laranja da feira pra todo mundo tá te amassando você é templo e habitação de Deus se alguém quer alguma coisa de você precisa orar e ser amigo de Deus é a minha esposa não veio hoje porque eu fiquei com medo dele se refletar eu falei deixa pra amanhã pense numa negra bonita sabe por quê? porque Deus reserva a melhor parte para aqueles que deixam as escolhas importantes pra conta dele deixa Deus escolher Deus não erra Deus não erra sabe por quê? porque dizem os estudiosos que adolescente pensa em três coisas sexo fim do mundo e vai haver sexo no fim do mundo peguei vocês né essa é a parte engraçada agora vamos pra parte séria vamos o texto que eu acabei de ler ele é de uma profundidade assustadora quando eu falo de poluição eu estou falando de distúrbio da auto percepção eu estou falando de anorexia bulimia a mãe coloca uma folha de alface com alguns granitos de sal e a moça diz eu não vou engordar engraçado que a anorexia e a bulimia é algo tipicamente feminino os estudiosos dizem que é algo tipicamente feminino e por que é isso? escute isso aqui moças escute isso aqui rapazes a sociedade que você vive ela tem pavor raiva de gordura de feiura ela diz se você não é bonito você não vai ir pra aparecer na fita se você não tem um corpo decente se você não tem uma barriga de tanquinho se você não tem bíceps tríceps definidos não dá certo pra você só que eu quero nesta noite em nome de Jesus lhe falar uma verdade quem determina o teu valor não são os valores podres dessa geração poluída o que determina o teu valor é se você tem ou não o Espírito de Deus na vida quem tem o Espírito de Deus na vida levante a mão se alegre eu sofri muito porque diziam que eu não casava com essa cara pastor diziam não casa não casa não casa jogaram até praga pra mim não casa faziam figa pra mim não casa não casa não casa e muitas vezes eu sofri com esse complexo adolescente eu fui adolescente me converti em adolescente com todos os complexos com a imagem quer ver uma coisa? adolescente gosta de tirar foto ele ficar com o celular assim se passar perto um caco de vidro e falar assim e os pais às vezes pensam esse menino está ficando neurótico essa menina é esquisita mas não é é que na verdade o adolescente a menina adolescente e o menino adolescente está perdendo o seu corpo infantil está tomando um corpo adulto e o corpo cresce em desproporção ao cérebro o cérebro então começa a tirar fotos do corpo pra ajustar-se então isso é algo natural você não é esquisito você é normal viu? fica em paz só que sentir-se feio faz parte da condição humana além de eu me sentir feio diziam que era feio e um dia eu fui orar Deus o que é que eu faço? Deus o que é que eu faço? eu vi aqueles aqueles rapazes bonitos na TV eu dizia assim oh e agora oh e agora quem poderá me fazer um milagre? e eu fui orar e eu descobri uma fórmula que me deixa bonito patenteei por causa dos invejosos e estou cobrando royalties pra quem quiser lá o mundo de onde eu vim é um ambiente mais fechado lá não se podia colocar nada 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 na dica de maquiagem região nordeste é muito fechado mas eu descobri um cosmético na bíblia que não é pecado e pode usar em doses cavalar está na bíblia está escrito aos que se sentem feios um coração alegre a formosa e a cara o que te torna bonito é se o seu interior é bonito sabe por quê? tem muita gente bonita de parar o trânsito mas é feia de alma é feia interiormente e eu não estou fazendo apologia a feura até porque seria um contracenso eu a beleza em pessoa mas eu quero nesta noite dizer pra você eu sei adolescente eu sei que adolescente experimenta por causa desse conflito com o espelho essa guerra com o espelho algo que adulto não experimenta algo que criança não experimenta chama-se microluto diário alguém sabe qual é a sensação de perder um ente querido? é terrível mas o adolescente experimenta isso todo dia porque o seu corpo está morrendo o seu corpo de criança está morrendo ele está numa fase de metamorfose ele sente angústias é tão normal um dia o adolescente quer cantar igual o restart terra manto no outro dia ele quer parecer com David Decker amanhã amanhã eu vou vir com o meu óculos eu não gosto de usar óculos quadrados eu uso pra agradar a esposa meu óculos é redondo só que disseram que agora é o óculos do Harry Potter então a minha varinha de condão é então esse microluto produz angústia uma angústia tão terrível que muitos buscam alegria nas drogas você sabia que os fortes candidatos a se envolverem com o ocultismo são aqueles que tem experiências superficiais na igreja quer um conselho mergulha de cabeça no oceano do espírito seja diferente faça a diferença irmãos eu creio num Deus que quebra tabus a minha vida é um milagre eu não estou falando do milagre no sentido sobrenatural somente eu era adolescente eu estava num culto com mais ou menos 300 pessoas na Assembleia de Deus em Mossoró no Rio Grande do Norte e lá lá é muito fechado e eu estava com um carvainhaque carvainhaque calça jeans o peito amostra um tênis e o cabelo cheio de gel assim usava o cabelo grande por causa do rock novo convertido irmãos e naquela noite aconteceu algo que marcou a minha vida eu estava lá e eu disse Deus o Senhor me arrancou do ateísmo do rock and roll do ambiente de violência e de criminalidade Deus eu quero te desafiar nessa noite se o Senhor tem uma chamada na minha vida e me chamou pra fazer diferença eu quero pregar nesse culto aqui hoje à noite convidaram um pastor de longe e o pastor que estava dirigindo o culto era um senhor parecido com o senhor Schlesinger e ele começou a olhar pra mim e ficou branco começou a olhar pra mim e ficou palo e ele não já não mais olhava pra mim daqui a pouco ele disse irmãos eu tenho 40 anos de vida de oração e eu conheço a voz de Deus o que eu vou fazer nesta noite pode custar o meu ministério mas eu estou disposto a obedecer a Deus pastor Deus me disse que quem vai pregar hoje não é o senhor é aquele jovem ali um monte de gente ficou endemoniada como pode? não pode? não pode? não dá certo? isso é um crime isso é um assassinato a nossa tradição naquele dia pessoas foram batizadas no meio da rua pessoas se manifestaram endemoniadas e Deus usou a minha vida me dando um sinal de que os homens administram uma obra mas quem é o dono é ele convenções igrejas são maravilhosas podem nos dar cargos Deus dá ministérios como diria Che Guevara ele não é crente tem nada a ver com nós mas ele disse uma coisa que é muito verdade ele disse você pode vir e arrancar a flor que eu plantei eu vou regar vou plantar de novo vai demorar semanas você pode vir e arrancar o jardim inteiro mas ninguém impede a primavera quando Deus tem um projeto de usar a tua vida nada pode barrar o projeto de Deus desperta a palavra a vocação que Deus tem com a tua vida Deus quer te usar para essa geração quer mas eu acredito e prego que antes de Deus nos usar ele nos chugou a W12 disse Deus não se utilizará de ninguém profundamente sem antes feri-lo na mesma intensidade quem aqui quer ser usado por Deus quem aqui quer ser diferença para essa geração então comece se valorizando escolha os seus relacionamentos eu sempre fui uma pessoa de pouquíssimos amigos primeiro porque as pessoas não gostam de quem tem opinião formada não gostam as pessoas tendem a vê-las como suspeitas como inimigas como problemáticas mas eu quero nesta noite refrisar o que eu disse você vive num século de relacionamentos descartáveis ministérios descartáveis coisas descartáveis mas você tem um chamado eterno o Espírito de Deus que se move em você está lhe convocando para abraçar as responsabilidades do reino de Deus para a sua geração irmãos Deus tem umas coisas bem engraçadas eu sei que talvez eu esteja fugindo um pouquinho do texto me perdoe esses dias eu falei Deus me dá uma experiência nova quem aqui quer uma experiência nova com Deus alguém quer elas estão reservadas para aquele que a deseja e naquele dia eu fui escalado para ministrar aula na sede de Camboriú e sabe o que aconteceu foi proposto que nós estaríamos em consagração em jejum e eu fui para a igreja só quando chegou de frente a padaria me bateu uma fome repentina e eu fiquei pensando comer ou não comer comer ou não comer comer eu comecei a comer e de repente entrou um rapaz rapaz começou a comer 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 eu parei assim e falei meu Deus deixaram alguns zoológicos abertos comia como bicho e o Espírito de Deus disse sabe quem é quem vai pagar a conta é você eu falei o sangue de Jesus tem poder pensamento do diabo e ele começou a comer começou a comer e eu comecei a orar para ele parar de comer Deus disse quem vai pagar a conta é você daqui a pouco ele aproximou do balcão e fingiu que havia perdido a carteira ele era um dependente químico moça eu perdi a carteira vou chamar a polícia e Deus disse está esperando o que? eu falei moça quanto é a conta aí? ela falou a sua eu falei não a dele e ela tomou um susto e disse ué você vai pagar? irmão subiu um negócio aqui dos pés eu não sou muito alto chega rápido na cabeça eu falei bem-vindo ao reino de Deus bem paguei e Deus falou assim olha por ele quando eu fui colocar a mão na cabeça dele Deus falou assim cuidado com o que você vai falar você está diante de alguém que eu estou preservando para levantar como pregador nessa geração e tem mais você vai se cruzar com ele em congressos nesse país cuidado com o que você fala você está colocando a mão na cabeça de um pastor e Deus me disse algo naquela hora que até hoje eu guardo bem-aventurados são aqueles que alimentam os meus mendigos sabe o que eu estou dizendo? você tem as suas esquisitices tem os seus problemas os seus dramas os seus medos mas isto não é empecilo sabe por quê? porque eu quero profetizar a palavra de Deus levante a mão por favor em nome de Jesus o meu poder diz o Senhor se aperfeiçoa nas suas esquisitices nas suas fraquezas é observe estamos falando de algo chamado de síndrome do patinho feio toda menina adolescente passa por isso espelho espelho meu existe alguém mais feio em Brumenau do que eu? passa por isso não tem? não eu vou fazer uma consagração pela minha filha e ela não vai passar por isso vai do mesmo jeito é normal é um processo natural então diante disso nós vamos ver que outras sociedades também já supervalorizaram a beleza a Bíblia diz que Deus diz Samuel se levanta e vai a casa de Gessé de Belemita eu tenho me provido de um rei e a Bíblia diz que ele chega lá e passam-se os filhos de Gessé pense em rapazes bonitos só moço bonito Samuel estou diante do rei de Israel Deus disse não detalhe escuta isso aqui na língua hebraica existem duas palavras para não uma denota descreve doçura brandura não meu filho quando um pai corrige uma criança pequena não a outra descreve profunda ira quando Deus disse não Samuel Deus estava irado por Samuel porque Samuel havia reproduzido o mesmo produto de avaliar as pessoas pela aparência e nesta noite eu quero lhe dizer que continua sendo um princípio eterno Deus continua olhando para o interior do seu coração e ele sabe que por trás desse rosto de menina desse rosto de adolescente existe um coração que pulsa pelas coisas de Deus e Deus quer pode vai te usar para a glória do nome dele agora tem uma coisa todo todo aquele que é chamado para fazer alguma coisa ele é um sobrevivente da sua própria família pode ler a bíblia a minha casa quando eu me converti muitas vezes jogaram os meus dedos fora a minha irmã rasgou bíblias minhas e jogou no fogo hoje é crente mora em Cambujú e tem o ministério de intercessão a bíblia diz que Samuel fica meio perturbado no sentido não no sentido pejorativo da palavra e diz ué se acabaram os jovens aí o seu pai diz não ainda falta um menor detalhes a palavra menor aqui na língua hebraica não descreve estatura quem diz que Davi é um tampinha está mentindo Davi não é tampinha Davi tinha a estatura mediana de qualquer hebreu 1 metro e 75 a palavra menor o adjetivo menor é aplicar duas vezes a Davi uma pelo seu pai e outra por Saul a Davi e a palavra que está na boca na boca de seu pai é atacom maldito desprezível estorvo quando seu pai diz ainda falta o maldito Deus Deus quebra aquela palavra gritando aos ouvintes Samuel te levanta e unge porque este é o rei de Israel toda ferramenta preparada pelo diabo não prosperará contra os projetos de Deus para tua vida não você sabia e todo mundo precisava de três sentimentos para ter saúde emocional moral e espiritual consequentemente existir com qualidade senso de competência senso de valor próprio senso de utilidade e essas três coisas foram negadas a Davi e que idade tinha Davi? idade de adolescente ele não entrou no exército por um ano porque ele estava no exército com 20 anos ele não tinha essa idade e diz a Bíblia escute isso aqui sentimento de competência o seu irmão disse com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? só serve para cuidar de ovelhas mesmo sentimento de incompetência senso de valor próprio lhe negaram esse senso de valor próprio senso de utilidade disseram que ele não servia para nada mais a não ser para aquilo irmãos as pessoas e a sociedade tem a liberdade de construir rótulos sobre nós mas quem determina o que seremos é Deus quem determina o que você se tornará é Deus e as suas escolhas escuta isso aqui termino com isso aqui já a minha própria vida conjugal ela está relacionada a livros eu morava em Camboriú e eu tinha muito vontade de casar como você talvez vai ter também agora não está proibido só depois do 19 quando terminar a faculdade está bom? depois você beija muito mas agora não estudar primeiro é ruim, né? sabe o que aconteceu? eu fiz umas compras na CPAD e eu orando Deus faz alguma coisa e eu estava de olho em três moças na igreja eu disse Deus se não for aquela é aquela se aquela não quiser é essa aqui o nido líder o escurido foi e um dia depois do depois do almoço no restaurante que eu estava trabalhando eu cheguei na igreja e fiquei lá de cabeça baixa espalhando dentro quem me via pensava que eu estava orando mas nada estava quase dormindo no banco e Deus tomou esse pouco do que eu disse foi lá até onde eu estava e disse homem retira os olhos das moças dessa cidade nenhuma é sua falei quer acabar comigo a tua eu trarei até o encontro porque eu tenho cuidado pelo teu ministério e não vou permitir que o diabo se atravesse nos seus relacionamentos a minha esposa mudou-se para Camboriú a mãe dela veio para Camboriú ela tornou-se minha aluna porque eu lecionava na rede pública história geral e quando eu vi aquela morena a gente conversou e só é aqui entre nós fica só para nós tá bom os pastores não vão ouvir isso eu falei Deus rolou a maior biologia Deus falei Deus se o senhor quiser eu quero ou como eu quero e nós começamos a namorar eu cheguei para ela acender uma de difícil eu falei moça sou um rapaz muito profundo namorar comigo é uma coisa muito séria vamos orar a Deus fui para casa trabalhar trabalhava de enfermeiro o senhor o senhor esteve lá na casa do Vilso eu tive ele algumas vezes trabalhando com ele em primeiro e eu dobei o joelho e falei Deus eu comprei aquela cesta da CPAD lá tem sete chamadas senhor eu gostei ela gostou nós gostamos isso significa Deus que tem tudo a dar certo só se o senhor não quiser atrapalhar mas tudo bem eu quero ganhar aquela cesta na última chamada em pensamento olhando a Deus daqui a pouco dez e meia da noite ela disse Lucien ganhamos a cesta o coração já fez assim em qual chamada? na sétima falei quer casar comigo? me casei sou abençoado trabalho hoje como diretor pedagógico da faculdade teológica de Camboriú pastor Isaías esteve lá conosco mas sabe por quê? porque um dia eu resolvi obedecer a voz de Deus e acreditei naquilo que Deus me disse que gostaria de fazer a diferença na minha vida se você se render a vontade de Deus uma vida excelente te aguarda se renda a vontade de Deus porque a vontade de Deus não te levará a nenhum lugar que a graça dele não possa lhe proteger porém não tome atalhos não tome fugas o diabo tem sempre um barco disponível para todo aquele que quer navegar para longe da vontade de Deus mas eu quero nesta noite acreditar em nome de Jesus que Deus vai marcar as nossas vidas nesses três dias eu creio profundamente no que eu prego eu creio na soberania das escrituras eu creio no poder da palavra e eu creio que enquanto eu estou pregando cadeias são quebradas e nesta noite e nesses três dias Deus irá lhe chamar para a excelência vai vai sim eu quero que você entenda que o que tem matado muitos muitos relacionamentos na adolescência chama-se namoro pentecostal é uma praga que construiu isso agora o que é namoro pentecostal namoro pentecostal é muito fogo confusão de línguas gemidos inespremíveis e imposição de mãos e vida desmantelada depois não se esqueça você é templo e habitação do Espírito de Deus você é templo e habitação de Deus você é templo e habitação de Deus é lamentavelmente essas coisas elas vêm tentando nos destruir irmãos é difícil ser adolescente e frear a sexualidade é difícil como é difícil a transição da adolescência para a juventude é igual a tocar um fusquinha por uma Ferrari mas com uma regra não passe de 50 então vai um conselho de Deus aí desacelera Rubinho vai devagar porque na vida de relacionamentos existe um provérbio entre os peixeiros que diz assim entre a rocha e o marisco entre a rocha e a onda quem se arrebenta é o marisco e o que isso tem a ver conosco o diabo é persistente você vive dias em que eu estou na universidade e eu sei qual é o conceito de sexualidade lá é banalizado é vulgarizado virgindade é uma piada é uma piada as pessoas riem dão gargalhadas desse tipo de valores mas são esses valores que te asseguram uma vida excelente são esses valores que te tornam diferente para a sua geração muitas meninas são escravas escravas do conceito de beleza contemporânea eu não tenho nada contra quem é bonito bem vindo ao clube ao clube não tenho nada contra quem é bonito nada mas eu estou dizendo que o conceito de beleza é um conceito de beleza escravizante eu quero dizer nesta noite o que eu disse pregando no congresso adolescente na sede Camboriú a vinda de Just Bibi ao Brasil não mudou o Brasil em nada mas se nesta noite o que eu estou pregando cair no coração de apenas um jovem é o suficiente para Deus revolucionar a história da igreja do Brasil eu sei que muitos de vocês se sentem profundamente tentados a tomar rotas alternativas para a sua vida eu tentei tomar muitas quando eu vim para Camboriú Deus me disse eu te quero na minha obra quero te envolvido com o meu reino e eu falei eu não termino com isso e surgiu a oportunidade de eu trabalhar com o Wilson com o Rolinha como enfermeiro dele o senhor Wilson aplaudiu e eu comecei a trabalhar já nos últimos meses de vida dele o pastor Cezina havia me chamado para trabalhar com a obra e eu disse o pastor Cezina está ficando doido eu trocar meu salário de enfermeiro desse tamanho pelo salário de pastor desse tamanho porque não é só profissão que tem salário dessa manhã pastor também tem eu estava vendo a Discovery Channel uma programação lá e eu falei eu hein abandonar esse emprego aqui ar-condicionado TV a cabo só Silvio se morreu um mês depois ele morreu e eu estava no velório dele sabe aonde? aqui em Blumenau eu nunca preguei em Blumenau a primeira vez estava no velório dele aqui em Blumenau um outro pastor que prega também aqui com vocês que pregou nos Gideões estava lá fazendo o velório dele e eu conversando com conversando com o Wilson eu ia casar daqui a dois meses você inventou de sair da terra agora você furou comigo e agora tu vai se render a minha vontade de dar um pleno funeral eu falei não vou liguei para o Correios do Brasil tem vaga aí? tem uma vaga fui trabalhar quando deu 28 dias de trabalho eu feliz da vida ia receber minha graninha ia levar a minha negra para o shopping isso é uma maravilha o gerente do Correios um italiano chamado Balotino eu cheguei todo suado 5 horas da tarde ele disse tem duas notícias uma ruim e uma boa eu falei a boa a boa é que você está desempregado e a ruim a ruim é que nós não sabemos explicar como o dinheiro de todos os carteiros veio o senhor ficou preso em São Paulo irmãos eu vim receber esse dinheiro dois anos depois sabe por que? porque você tem livre arbítrio mas a soberania de Deus convoca chama atrai para si alguns a quem ele quer usar e eu acredito que no meio desta multidão de adolescentes há levitas há adoradores há pregadores há jovens dispostos a serem usados por Deus nessa geração se alguém concorda fica de pé comigo em nome de Jesus ei venha para frente em nome de Jesus eu quero orar por você só não chegue muito perto que eu estou com a unção do guspe quero orar por você venha cá em nome de Jesus venha tem uma moça para cantar um hino bonito ou você cantou meu hino predileto como Deus é bom é bom é muito bom ter Jesus no coração já viu isso? maurão e seus bonecos eu quero que você venha para frente em nome de Jesus ei está com medo de mim não sofreia assim não viu vem cá eu quero orar por você eu preguei a palavra de Deus quem vai fazer alguma coisa é o Espírito de Deus pregador não faz nada pregador prega quem faz é o Espírito de Deus isso você que está aí atrás também você aí do final vem cá em nome de Jesus Deus pode quer e vai fazer coisas muito mais grandiosas do que fez comigo e são pequenas experiências escuta isso aqui muitos de vocês muitos de vocês graças a Deus vivem abundantemente tem tudo aquilo que precisam amém ou não amém? amém pois é eu não era assim não um dia eu saí de uma vigília com um realzinho no bolso e eu fui orar ó Deus aí fui para a lanchonete peguei um um completo lá no nordeste completo é um sanduíche desse tamanho mais ou menos assim coma e fique satisfeito cavalo e eu falei Deus muito obrigado Jesus de repente me bateu uma revolta eu falei não Jesus obrigado não bom seria se tivesse uma coca cola aqui ia passando um rapaz a mais ou menos 80 quilômetros por hora de moto ele foi lá em cima voltou na lanchonete onde eu estava pegou umas 600ml e ele falou assim pegue você não pediu? eu falei moço você é crente? ele disse não é que eu estava passando aqui e uma voz invadiu meu capacete e disse volte naquela lanchonete e pague uma coca cola para aquele rapaz sabe o que eu estou dizendo? não tenha medo de se lançar nas mãos de Deus Deus cuidará das suas necessidades deixa Deus fazer as escolhas para a tua vida ele é bom ele é pai ele é confiável cadê a Thalia? canta Thalia em nome de Jesus cadê a Thalia? está vindo a Thalia? amém por favor aí eu já ia dizer a minha gravata não estou com gravata não feche seus olhos nós temos o hábito de esperar que o pregador ore você sabe orar comece a orar comece a dizer